e muito bem para você que se liga nesse mar de entretenimento informação esse portal que tem muita credibilidade em goianésia graças a deus e é o meganesia.com.br hoje estou aqui para falar de saúde apontar problemas mas também apontar possíveis soluções falar de saúde em goianésia é uma questão muito difícil porque é uma questão que já vem dando muito trabalho há muito tempo não é de hoje só que existe solução para uma cidade tão rica igual a nossa qual seria tem upa tem municipal tem o novo municipal que goianésia vive daqui atrás goianésia vive a expectativa da inauguração de um novo municipal vem comigo que nós vamos falar disso hoje mais uma das tentativas de solucionar o problema da saúde em goianésia estou aqui no upa unidade pronto atendimento que é um projeto do governo federal né custeado parte mínima parte pelo governo federal intermediariamente pelo governo estadual mas principalmente pelo governo municipal a administração a gestão a questão dos recursos a maioria pelo governo municipal outra solução que haveria de sair pelo governo municipal também poderia cair vir a calhar na verdade para poder desafogar essa unidade pronto atendimento para poder desafogar o hospital municipal que é um projeto de estender para os limites quando eu falo limites são os postos de saúde como por exemplo pelo miguel na região oeste os bairros dos extremos de goianésia onde possui uma unidade de saúde né de um postinho de saúde porque não transformar um projeto municipal partir da câmara dos dos vereadores de transformar essas unidades em unidades de atendimento muito até a meia-noite colocar unidade médica não não sobrecarregar quem já trabalha enfermeiro médico mas sim um efetivo novo efetivo especializado só nesse tipo de atendimento município tem dinheiro para isso município consegue dinheiro para isso se não tiver basta ter um projeto consciente basta ter um projeto onde tudo será muito bem fundamentado de onde sairá a verba um projeto que entra na lei de diretriz de orçamentária que é voltado todo início de gestão as soluções também precisam ser cobradas no parlamento na câmara municipal de goianésia os vereadores precisam ajudar a fiscalizar destinar dinheiro não só o poder executivo temos temos aqui o exemplo de uma unidade de atendimento posto de saúde é de saúde maria piedade unidade de saúde maria piedade que fica localizada na parte leste né quase extremo leste de goianese aqui o sinaleiro da contorno com a minas gerais também a praça né veracruz e ali ao fundo a igreja esse aqui seria um lugar um local ideal para poder montar uma unidade de saúde que atenda realmente essa parte da cidade e desafogar a unidade de pronto atendimento o upa desafogar o hospital municipal ao espécie de um cais daqueles que tem goiânico atende até às zero hora quem sabe cais são unidades de atendimento aos usuários do sus oferecem serviços ambulatoriais e também de urgência 24 horas grande problema também por parte dos nossos poderes e hoje eu quero falar especialmente do poder legislativo é que quando a pessoa é eleita a nossa câmara municipal de goianésia a ser um vereador um parlamentar o nosso parlamento ele automaticamente parece que muda de roupa muda de visão coloca o filho na escola particular para de fiscalizar a escola pública é passa a consultar em hospitais e clínicas particulares automaticamente o olho dele já não é o mesmo já não tem aquela atenção especial para com serviço prestado pelo município e fiscalizar e fazer a função daquilo que é constitucionalmente função dele fazer fiscalizar transformar alguns postos de saúde em uma espécie de cais seria uma utopia tão grande impossível de realizar para a cidade goianense